Eu queria dar bom dia agora pra Nívia Maria que chegou aqui pra participar aqui com a gente. Bom dia, Nívia! Bom dia, Fátima! Bom dia! Olha, eu agradeço muito a você e a sua produção por esse convite, nesse momento principalmente, porque tá me dando a oportunidade de rever os meus amigos e dos meus amigos me reverem, entendeu? A gente estava tanto tempo, tanta saudade de se encontrar pessoalmente, né? E olha só, hoje a gente tá recebendo no Herágio. Eu quero saber se você era uma fã da Jovem Guarda. Oh, meu Deus! Mas eu sou dessa geração, né? Eu sou a garota, né? O broto legal. Era, né? Era. Você é sempre, Nívia? É, sou. Não, sabe que na cabeça eu continuo realmente, sabe? Com essa energia boa. Porque foi uma geração que apesar de ter cometido seus errinhos, né? Às vezes não cumprir as regrinhas familiares certinhas, ela transmitia, assim, muita alegria, muita energia nas letras das músicas. Ela definia, de repente, desejos, né? Daquela juventude da época. Eu tô muito feliz de estar aqui com o Erasmo. Meu Deus do céu! Sentada à beira do caminho. Essa eu sei que é uma música que você curte muito, né? Eu curto muito, porque nessa música a mensagem tá aí. Você, de repente, para um pouco na vida, né? Pra pensar e pra, né? Com seus probleminhas ou amorosos, ou pessoais, ou familiares. E a gente tem que lembrar que a gente existe. A gente existe. Não pode parar, não. Tem que ir em frente. Pra quem não viveu essa época e fala com essa propriedade da Nívia, o que você podia dizer do que representou a Jovem Guarda? O que era esse movimento? Ah, foi muito bonito, né? Foi muito bonito. Eu, agora mesmo, resolvi homenagear esta frase, né? O futuro pertence à Jovem Guarda. Porque essa frase deu nome ao programa, né? Que foi um fenômeno... Mudou o comportamento da juventude dos anos 60, influenciou na parte musical brasileira, na parte social, por que não? E eu vejo muito além essa frase. Ela diz muito mais do que somente isto. Eu visualizo nessa frase exatamente o futuro do planeta, né? Que está na mão da Jovem Guarda. Quem é a Jovem Guarda? São as novas gerações, os bebês que estão nascendo agora, amanhã, depois da manhã. E a gente não está cumprindo nossa obrigação de cuidar dessa Jovem Guarda, sabe? Então, a gente é preciso cuidar dessa Jovem Guarda com educação, com saúde, sabe? Que são prioridades para um futuro melhor. E aí dá a impressão, assim, que o Criador nos deu inteligência em vez de asas. Ele fez uma troca com o homem. Eu vou te dar inteligência e não vou te dar asas. Mas justamente essa inteligência, o homem... Justamente por essa inteligência, o homem deveria voar aqui mesmo no chão, cuidando da Jovem Guarda. Olha que lindo! Eu ia te perguntar exatamente, porque o título do projeto e do disco novo que vem por aí é esse, né? O futuro pertence à Jovem Guarda. E aí eu queria entender o sentido. Então, é exatamente isso de cuidar de quem está chegando, né? Fazer o nosso papel de condutores dessa juventude que está aí, né?